Dormitório completo Santa Emília, casal, solteiro, tem várias opções. Já é direto da fábrica com ótimo preço. Tá aqui um dormitório completo pro seu filho. Dormitório solteiro, 10 parcelas de R$ 185,00 com tudo isso que você tá vendo. Inclusive essa bancada aqui, ó. Aproveite essa promoção e compre direto da Santa Emília. Na Lapa fica na rua Monteiro de Melo 208. São nove endereços. Pra informações, ligue 6721-9222. Tem uma pertinho de você.